2020 foi um ano de muito trabalho e novos desafios, mas conseguimos manter um relacionamento ativo entre nós, com os psicólogas e a sociedade. O Conselho Regional de São Paulo montou um plano de ação de mobilização durante a pandemia da Covid-19 dividido em eixos. Eixo 1 – Atendimento online Eixo 2 – Orientação à categoria Eixo 3 – Diálogo com a sociedade Eixo 4 – Atuação da psicologia em situação de desastres e emergência Eixo 5 – Violação de direitos e gestão com as autoridades O Conselho de Ética iniciou a migração para sistema informatizado e trabalhou ativamente em inúmeras demandas. A Comissão de Orientação e Fiscalização forneceu atendimento por canais diversos, com mais de 10 mil orientações por e-mail. Também tivemos mais de 25 mil análises do EPSI. Atualizamos o site do CRPSP com 330 novas publicações e somamos mais de 2 milhões e meios de acessos. Criamos o site, o Coronavírus e a Psicologia. Mantivemos uma comunicação direta com mais de 140 mil psicólogas e psicólogos por informativo e SMS. A página do Facebook alcançou mais de 6 milhões e 800 mil pessoas. Já no Instagram, as publicações alcançaram mais de 5 milhões de pessoas. O Twitter do CRPSP foi reativado este ano e impactou cerca de 295 mil pessoas com seus tweets e interações. Já o canal no YouTube chegou a mais de 1 milhão de visualizações totais. As lives se tornaram um importante canal de mobilização e comunicação. Foram mais de 50 lives que tiveram audiência de mais de 325 mil visualizações. As rodas de conversa online permitiram os diálogos da psicologia. Foram mais de 60 rodas organizadas pela sede e pelas subsedes, sobre temas diversos. As datas fundamentais que marcam o calendário de direitos humanos e as lutas históricas do CRPSP foram publicadas ao longo do ano. Também estivemos presentes na mídia, potencializando discursos em canais externos. O coronavírus levou os nossos eventos e criações para o ambiente virtual. Realizamos o seminário Formação em Psicologia no contexto da pandemia da Covid-19. Tivemos a amostra de práticas de psicologia na pandemia sobre a atuação profissional nesse momento histórico. A edição 197 do jornal PSI foi temática sobre a psicologia na pandemia. CRP acolhe. A entrega da CIP se transformou em reuniões online. A Assembleia Geral Ordinária foi realizada virtualmente. Temas importantes que merecem discussão entre as profissionais e os profissionais da área e a sociedade estiveram presentes em nossas campanhas, parcerias e publicações ao longo de todo o ano. Lançamos em torno de 20 campanhas, somando quase 3 mil publicações que atingiram mais de 15 milhões de pessoas nos canais do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Vamos juntos e juntas em 2021! A psicologia é para todo mundo e se faz com direitos humanos. A psicologia é para todo mundo e se faz com direitos humanos. A psicologia é para todo mundo e se faz com direitos humanos. A psicologia é para todo mundo e se faz com direitos humanos. A psicologia é para todo mundo e se faz com direitos humanos.